E atenção os contribuintes, o prazo para entrega do imposto de renda é até o dia 31 de maio, viu? Não deixe para a última hora para poder acertar as contas com o leão e se complicar. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Dia 31 de maio é o último dia para entregar o imposto de renda à pessoa física. Os contribuintes que não enviarem os documentos dentro do prazo poderão receber multa de 1% ao mês do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Para não ter complicações com o leão, que Vanessa Augusto já providenciou toda a documentação. Ano passado eu declarei como MEI e esse ano eu sou seletista, então por isso eu enviei a documentação para o contador para poder verificar como que eu tenho que fazer essa questão da declaração. Se eu devo declarar por pessoa física ou como microempreendedora, porque eu não encerrei o meu MEI ainda. E aí você já antecipou tudo justamente para não deixar para a última hora? Exatamente, fiz isso para não deixar para a última hora, né? De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, 318 mil contribuintes já fizeram a declaração do imposto de renda. Isso representa 51%, mas tem muita gente que vai deixar para a última hora. Aquele velho costume brasileiro de deixar tudo para a última hora também acontece com a declaração do imposto de renda pessoa física. Para quem tem direito à restituição e precisa quitar dívidas, o melhor é acelerar a entrega. O primeiro pagamento de lote, de acordo com o calendário, é dia 31 de maio. No escritório do contador Amarildo, 70% dos clientes não entregaram a documentação. O contador explica que dá tempo. Aqui nós estamos em um percentual entre 60% e 70%, que está faltando ainda apresentar a documentação. Isso se deve muito no caso de que as pessoas costumam deixar sempre para a última hora, né? E o brasileiro está acostumado a isso, vai deixando, deixando, então isso acaba atropelando muito nos últimos dias. Considerando que se passaram 10 dias do mês de maio e que no dia 30 é feriado, o contador explica que dá tempo das pessoas reunirem o máximo de documentação para fazer a declaração do imposto de renda. Com certeza dá tempo, porque hoje o sistema da receita é um sistema robusto e a gente não tem tido dificuldade de entrega. As entregas têm acontecido normalmente, então basta a gente ir fazendo os tratamentos da documentação. Quando tiver apto a entregar, consegue entregar tranquilamente, sem dúvida. Mais de 57% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão em Três Lagoas. A Receita Federal estima receber mais de 35 mil declarações online em 2024. Já foram enviados 20.332 documentos de contribuintes do município. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Zumilson Custódio da Silva, no entanto, pede aos contribuintes para que não deixe para a última hora, pois pode ter problemas com o Leão. Então os contribuintes que se enquadram em uma das obrigatoriedades de apresentação da educação devem fazer essa apresentação o quanto antes puder. Não deixem para o último dia do prazo, porque imprevistos podem acontecer. Nós podemos ter imprevistos de ordem técnica, um excesso de demanda da rede, uma impossibilidade de transmissão, ou mesmo problemas na vida particular do contribuinte que impeçam essa entrega dentro do prazo. Obrigado. Obrigado.